Música O doutor Carlos possui mais de 20 anos no exercício da profissão, tendo dedicado grande parte dos anos para a prestação de serviços voluntários. Eu sou do bairro do Bixiga e quem é oriundo do bairro do Bixiga começa a verificar confusões e discussões desde pequeno. Sou frequentador desde pequeno de escola de samba. Na própria escola de samba, como um grupo qualquer, você vê inúmeras discussões e você precisava de um ar intelectual ali. E eu precisei verificar isso, ver diversos amigos serem presos, acontecerem algumas coisas, para entender que o direito é importante. Tive a felicidade de ir trabalhar, ser cooptado para trabalhar na área de recursos humanos e mexer com o benefício previdenciário. O benefício previdenciário para você mexer com ele está ligado à lei. E, estando ligado à lei, eu tive que estudar aquilo e outro não seria o caminho se não fazer o curso de direito. E ainda, segundo o doutor, o bom relacionamento social fez toda a diferença em sua carreira. O dia da minha formatura foi o dia atípico, porque eu era o único formando que tinha a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil na formatura. E eu percebi que estava um passo adiante. E este passo adiante, como mensurar? Percebi que eu tinha que fazer parte de grupos, frequentar reuniões, fiz isso dentro da OAB. Comecei a aprender com os mais velhos e aprender que é uma palavrinha muito importante no direito, o network. Então, meu escritório hoje é composto somente por uma sociedade individual. Eu tenho advogados colaboradores que eu contrato, tenho estagiária, tenho uma recepção, mas hoje o escritório é uma sociedade individual de advocacia, que é bem importante para o pequeno advogado que necessita dos incentivos fiscais criar esse tipo de sociedade. Ele afirma também que a missão do escritório é a prestação de serviços jurídicos. Mas, acima de tudo, o relacionamento e o bom atendimento é a prioridade por aqui. Dentro da OAB, nós temos um tribunal chamado Tribunal de Ética e Disciplina. Também tive a felicidade neste network de ser convidado a ser um membro do Tribunal de Ética e Disciplina. Essa experiência, ao longo de 18 anos de Tribunal de Ética e Disciplina, me trouxe uma bagagem para hoje advogar dentro do Tribunal de Ética e Disciplina para advogados que, infelizmente, acabam tendo tropeços com o próprio estatuto. E depois de executar diversos trabalhos sociais, dando oportunidade para pessoas que não tiveram chance de se colocar no mercado, o doutor sentiu a necessidade de fazer um curso de doutorado fora do país. E foi aí que ele se tornou também um professor universitário. Ainda dentro da OAB, também tive a felicidade de ser convidado a ser presidente da Comissão da Infância e Juventude. Nesta presidência, desenvolvi trabalho junto aos lares com crianças que não têm idade mais de adoção, porque o Brasil, infelizmente, quer o bebê de zero a seis meses branco de olho azul. E esse não é o perfil dos lares das crianças. Hoje, nós fazemos parte de um site importantíssimo, que é o Adote Boa Noite. E eu também tive a felicidade de ser diretor cultural e responsabilidade social do Corinthians. E esses temas eu trouxe para a sociedade, onde hoje eu tive a felicidade também de admitir, como jovem aprendiz, um menino que é de um lar que ainda não foi adotado com 17 anos. Eu tive também a ideia de fazer um doutorado fora do Brasil. Fizemos algumas seleções, fomos admitidos na Universidade de Córdoba, na Argentina, e desenvolvemos lá a tese de doutorado, que é o delito desportivo e a injúria racial. Dentro do esporte, acumulei isso com o trabalho no Corinthians. Estamos finalizando o doutorado. Já fiz a edição de um livro com esse tema, em companhia de mais 14 autores. Este ano sai uma nova edição, que é justamente o acompanhamento do projeto do doutorado. E fui convidado a ser professor na Universidade Zumbi dos Palmares, que é uma universidade comunitária, onde é destinado bolsas para que a população carente tenha condições de fazer diversos cursos. O projeto maravilhoso, apoiado pelo Ministério da Cultura. E hoje sinto muito feliz e muito realizado com esses dois trabalhos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma